A agroecologia é uma nova possibilidade de você desenvolver um outro paradigma teórico-metodológico como uma ciência para um desenvolvimento rural sustentável. Muitas pessoas confundem a agroecologia apenas como uma matriz produtiva, como um sistema de produção em que você não usa produtos químicos, em que você não usa veneno nem adubos químicos. Mas a agroecologia é muito mais que isso. Ela tem entre os seus princípios a diversidade, a biodiversidade e a etnodiversidade. É claro que um sistema produtivo orgânico, natural, biodinâmico faz parte da agroecologia, mas ela não é só isso. Ela é a mudança de paradigma produtivo, a mudança de um modelo que seja mais adaptado às condições reais do Brasil e da nossa agricultura, principalmente a agricultura familiar e os pequenos agricultores. Bom, se fossem alimentos que simplesmente não levassem agrotóxicos, eles na verdade seriam alimentos orgânicos. É isso? Perfeitamente. A agricultura orgânica tem mais uma visão de mercado para você produzir de acordo com a natureza, mas ela não possibilita maiores transformações numa sociedade muito desigual, como é a sociedade rural brasileira. Bom, de que forma hoje, então, a agroecologia é praticada no Brasil? Dentro de um movimento que a gente chamava de agricultura alternativa, ela vai surgindo e em 1970 ela se consolida um pouco e até hoje ela vem passando por várias etapas. Começou basicamente no estado do Rio Grande do Sul, nos estados do sul, e ele foi se difundindo também. O estado de São Paulo, o Nordeste também, tem vários polos de agroecologia, mas ainda é uma situação instável, com poucas, digamos assim, está com uma pouca expressão ainda dentro do contexto da nossa agricultura. Aproveitando esse gancho, então, queria que a senhora explicasse para a gente quais são os desafios hoje que a agroecologia enfrenta. Ela se contrapõe a um modelo hegemônico hoje, que a gente chama de agronegócio. E a gente sabe que as forças que movimentam esse modelo, elas são bastante poderosas. Tem todo um contexto que favorece essas forças e em detrimento de as forças, digamos assim, sociais, que sejam maiores, que comportem uma população bem maior, mas que tem pouca força dentro do contexto das políticas públicas e das instituições que gerenciam essas políticas, que fazem essas políticas. Felizmente, a gente tem notado um avanço nessa direção. Existe agora o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que está sendo discutido, e a gente coloca um pouco de esperança nisso aí, para que haja uma difusão maior dentro do Brasil para uma produção dentro dos princípios da biodiversidade e da etnodiversidade que preconiza a agroecologia. E quais seriam as principais vantagens da produção agroecológica, tanto no consumo de alimentos, quanto na prática dessa atividade no campo? Do ponto de vista do consumo, quando você pratica um modelo agroecológico, você traz com esse modelo o que a gente chama, não só de segurança alimentar, mas a gente chama de soberania alimentar. Ou seja, que aquela população consuma os alimentos que sejam parte da sua cultura. ter o acesso ao alimento, ter alimentos de boa qualidade, mas que ele consuma aquilo que a sua cultura faz, que é melhor para ele. Por exemplo, no nosso caso, a nossa dobradinha arroz com feijão. À medida que a gente vai introduzindo outras culturas, que são outras culturas agora agrícolas, outros produtos, a gente vai perdendo um pouco os nossos hábitos alimentares. Então nós vamos perdendo a nossa soberania alimentar nesse processo. Se você trabalhar num sistema de produção mais de acordo com a natureza, você tem, primeiro, possibilidades de produzir um alimento saudável e um custo de produção mais baixo. Um custo de produção mais baixo. E você pode colocar esses produtos num circuito mais regional, num circuito de comercialização e distribuição que seja mais próximo desses agricultores. E eles mesmo podem fazer essa comercialização. Então, desse ponto de vista, eles teriam a vantagem de não ter um atravessador que tire toda a sua lucratividade naquele negócio. Então, vamos lá.